...de dar o maior apoio possível para que o evento fosse realizado aqui em Cabo Frio e está dando um apoio, eu que trabalho com eventos há muito tempo eu não vejo uma prefeitura apoiar como o Cabo Frio está apoiando então eu queria apresentar para vocês e passar a palavra para a secretária municipal de turismo de Cabo Frio, Fabiola Blenker Bom dia gente, sejam todos muito bem-vindos